Ora, boas pessoal, tudo bem? Fala para tói e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal. Passar para aí uns 3 ou 4 meses. Mas não interessa. E foda-se. Foda-se. Minha vida já não aparece nas estatísticas do YouTube. Porquê? O YouTube agora tem uma norma, mano. Canais que dizem palavrões, foda-se que estou fodido, mano. Estou fodido se eu estivesse a viver do YouTube. Estou fodido porque eu já não apareci. Minha vida já não era divulgado pelo YouTube. Porquê? Agora o YouTube tem umas novas normas que tira os vídeos da playlist, por assim dizer. Dizem palavrões, tenham cendres de violência, nudez, essas merdas assim. Então por isso, olha, o YouTube, estou um pouco cagando para ti. O que é que tu vês para o caralho? E pronto, dá lá este vídeo da playlist para ver se me importa. Mas pronto, é só para saberem que eu ainda não morri. Não fiques triste. E para outra vez. Mas quando eu morrer façam outro vídeo, está bem? Para ver como é que é lá. Como é que é aquilo. Mas pronto, essa merda do YouTube agora está muito mau. Eles têm mudado agora cada vez mais as normas, mano. Então qualquer dia um gajo não pode mandar um peido, mano. Ele não pode mandar um... Mas para puta que pariu.